Se montar na sopa da infantaria Nos combates, nas marchas, na vitória A cavalo acompanho a cavalaria Nos contatos, nas cargas e na glória Com rajadas de fogo surpreendem As vanguardas inimigas e depois retrocedem Com rajadas de fogo surpreendem As vanguardas inimigas e depois retrocedem As vanguardas inimigas e depois retrocedem As vanguardas inimigas e depois foul desenvolver Os Estados Unidos As vanguardas inimigas e depois retém